Vamos sabemos, vamos ser campeão, vamos sabemos, se a maior paixão vamos sabemos, que o batador se trata, vamos sabemos, vamos ser campeão, vamos sabemos. Dá mais Zico, levantamento para Rondinelli, um toque de cabeça, gol de Rondinelli para o Flamengo. Paulinho, toque para o Elias, gol de Rondinelli. Paulinho, toque para o Elias, gol de Rondinelli. Gol de falta com a camisa do Flamengo. Aí o Alessandro no banco, Petkovic para a falta, cobrança, gol do Flamengo. Vamos sabermos, vamos ser campeã, vamos sabermos. E aí o Alessandro no banco, Petkovic para o Elias, gol de Rondinelli. E aí o Alessandro no banco, Petkovic para o Elias, gol de Rondinelli. O que é essa? O que é essa? O que é essa? E aí o Alessandro no banco, Petkovic para o Elias, gol de Rondinelli. E aí o Alessandro no banco, Petkovic para o Elias, gol de Rondinelli.